Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da troca da Guarda Presidencial no Palácio do Planalto. Os Dragões da Independência passam a assumir as funções pelos próximos seis meses. Confira um pouco da história dessa unidade militar que é ligada ao Regimento de Cavalaria do Exército. A criação de Brasília e do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, o Dragões da Independência e do atual Comando Militar do Planalto, se entrelaçam num contexto histórico nacional. Criado em 1808 pelo príncipe regente de Portugal, Dom João, o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas do Exército Brasileiro, popularmente conhecido como Dragões da Independência, participou ativamente em momentos importantes da nossa história, como a Independência do Brasil, a Guerra Cisplatina e a Proclamação da República. E é um dos tradicionais ícones de cerimônia de posse da Presidência da República. A troca da Guarda Presidencial ocorre a cada seis meses. E nesta cerimônia, os Dragões da Independência passam a assumir as funções que estavam com o batalhão da Guarda Presidencial. A troca de batalhão ocorre ainda de forma simultânea nas guardas dos Palácios da Alvorada, Jaburu e da Granja do Torto. Apresento-me por haver assumido a responsabilidade pela Guarda do Palácio do Planalto. Os Dragões agora passam a ter como missão guardar as instalações da Presidência da República, realizar cerimonial militar, contribuir para a formação do cidadão brasileiro e manter as tradições da cavalaria, além de participar de missões de garantia da lei e da ordem. As obras da primeira fase de asfaltamento da BR-163, que corta o Brasil, do Pará ao Rio Grande do Sul, foram concluídas depois de 43 anos de criação da rodovia. A estrada era conhecida por atoleiros em diversos trechos. Nesta quarta-feira, o Exército publicou nas redes sociais um vídeo do último caminhão caçamba que finalizou o asfalto no Pará. Essa é a última caçamba de asfalto que falta para concluirmos o trabalho aqui na BR-163. Ela está chegando agora, vai despejar a nossa pavimentadora, a última carrada de asfalto que falta. E o presidente Jair Bolsonaro, também pelo Twitter, destacou que a obra é no coração do agronegócio e vai diminuir os custos para a exportação. A gente fica por aqui. Acesse mais notícias do Governo Federal nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto